O Banco de Sangue em Teoflotone está com estoque crítico. Graças à ajuda de um grupo de doadores, parte da demanda será suprida. Para atender cerca de um milhão de pessoas, é preciso abastecer o estoque. E a reportagem está aqui para ajudar, né? Sala de espera cheia no Banco de Sangue em Teoflotone é cena rara. Esse grupo é quase todo formado por doadores de crisólita no Vale do Mucuri. Outra situação em comum na unidade. Carla organiza caravanas com doadores que viajam 130 quilômetros para salvar vidas com a doação de sangue. Ela mesmo doou pela primeira vez e se tornou anjo de alguém. Minha vontade em ser um anjo de alguém, saber que uma vida, pelo menos uma vida, foi salva com a doação é gratificante demais. Segundo Carla, vale a pena enfrentar dificuldades para cuidar de pessoas internadas em cinco hospitais em Teoflotone e dois na região que ela nem vai conhecer. A gente que é mãe sabe a situação que algumas mães estão no hospital passando esperando a doação para os filhos dela. Então, quando uma mãe recebe uma bolsa de sangue e fala, chegou a doação para o seu filho, a mãe se sente alegre. E a gente fica alegre em poder ajudar essa mãe ou qualquer pessoa que esteja no hospital. Lucas descobriu na doação de sangue uma chance de valorizar a oportunidade de uma nova vida. Morador em comunidade a 20 quilômetros na zona rural de Crisólita, agora também faz parte da corrente de doadores de sangue do Emotone. O que me incentivou a doar sangue foi que há alguns meses atrás eu tentei contra a minha própria vida. E depois de eu ter feito isso, eu senti em dívida, porque eu estava tentando tirar algo que tem inúmeras pessoas lutando para ter, inúmeras pessoas lutando para conseguir. Então, eu pensei, poxa, se eu consigo, se eu conseguir doar ao menos um pouco daquilo que eu tentei tirar de mim mesmo para outra pessoa continuar a lutar, vai ser gratificante demais. E nisso eu estou aqui a segunda vez. O que eu sei é que, através de mim, eu consegui fazer alguém feliz de novo. Alguém conseguiu sorrir de novo, alguém voltou a sonhar de novo, alguém saiu do hospital de novo. Tudo por conta de uma simples atitude minha. Então, isso me deixou feliz. O banco de sangue do Hospital Santa Rosália atende uma população estimada em um milhão de pessoas no Nordeste Mineiro. São cerca de 700 transfusões por mês. Mas mesmo aparentemente as geladeiras estando cheias, uma única situação, por exemplo, um acidente, um acidente com ônibus, pode mudar toda essa situação aqui e faltar sangue. Por isso, há necessidade de que as pessoas façam doações constantes. Para a coordenadora do Hemotone, doadores de sangue RH negativo são difíceis de serem encontrados. Eles são importantes para suprir emergências no pronto-socorro. O sangue ao negativo é o sangue mais raro na população. E, além dele ser um pouco mais raro na nossa população, ele é o sangue utilizado nas emergências. Quando o paciente chega na emergência e não tem tempo de a gente fazer as provas pré-transfusionais para saber o tipo de sangue desse paciente, e ele precisa do sangue com urgência, a gente vai fazer o sangue O negativo. E por isso que ele é tão importante para esse período que a gente está agora de festas e onde os acidentes de trânsito costumam aumentar. É a biomora em Teoflotone. Largou o serviço para fazer doação por amor ao próximo. Isabela veio doar pela segunda vez. Ela também se diz realizada por salvar vidas. Eu me sinto feliz de saber que alguém está orando por... nem sabe que sou eu, mas está orando por mim, que é o doer, estou salvando vidas. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? Que é estar doando sangue para aquele que necessita e para aquele que precisa. Mas se espera que as pessoas em condições façam doação antes das festas e viagens do final do ano. Antes de festejar, passe no banco de sangue mais próximo da sua casa, doe sangue, abasteça os sangues, né? Sobretudo se você tem esse sangue que é o doador universal, o O negativo. Hoje a gente está com deficiência desse sangue do nosso estoque e isso nos preocupa muito. Porque se acontece algum acidente e a gente precisa tratar o paciente na emergência, a gente não vai ter o sangue O negativo para tratar. Doação de sangue por pessoas de outras cidades, segundo Márcia, é importante. Mas para quem não recebe essa ajuda, a rede Interoflotone tenta suprir as necessidades. É por isso que a gente tem parceiros na cidade, né? Para algumas empresas, algumas instituições que nos ajudam mandando seus funcionários, seus colaboradores para poder doar. Então a gente está aberto aqui para essas campanhas. Se a comunidade quiser fazer alguma campanha no seu trabalho, na instituição de igreja da que ela participa, a gente pode estar abrindo espaço para essas pessoas virem doar sangue e nos ajudar a manter os nossos estoques. Isso aí. Quem puder contribuir, né? Ir lá participar, participar da doação, né? É um gesto solidário, né? Quem tem esse hábito, a gente sempre está falando dos bancos de sangue aqui, das nossas cidades, da nossa área de cobertura, né? É um ato bom, né? Ainda mais nesse período aí, dessa quantidade de acidente que acontece aqui na nossa região, né? É um ato bom, né? É um ato bom, né?